Laguna, em Santa Catarina, foi reconhecida hoje como capital nacional do boto pescador. O título é resultado do sucesso da cooperação do animal com o homem. Os botos pescadores são golfinhos que ajudam a população local na pesca da tainha, entre os meses de maio a julho. Eles cercam os peixes e os levam para perto dos pescadores. Uma parceria de sucesso que, além do Brasil, só acontece na Mauritânia, na África, e no Mianmar, na Ásia. Essa pesca cooperativa é uma tradição em Laguna e rendeu à cidade o título de capital nacional do boto pescador. A sanção da lei foi feita nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer.